Chicago está prestes a ser riscado do mapa. É a tempestade do milênio. O início de uma série de desastres naturais. Três milhões de pessoas vão morrer. Não entendo sua definição de boas notícias. Ora, morte, o cavaleiro, vai estar lá. E se pudermos impedir que ele comece a tempestade e pegar o anel... Poxa, por que você não falou logo que era molinha assim? Olha, eu só estou tentando pensar positivo. Bob, afinal, como juntou essas informações? Eu tive, você sabe, ajuda. Não seja modesto. Eu quase nem ajudei. Olá, pessoal. Prazer, etc. Conte a eles. Vá em frente. Não há vergonha alguma. Bob, nos contar o quê? O mundo vai acabar. Parece estúpido dar importância a uma única alma. Vendeu sua alma? Ah, está mais pra penhorou. Eu pretendo devolvê-la. Então devolva! Eu vou. Agora! Beijou ele? Sim. Só perguntei. Não! Por que você tirou uma foto? Por que usou a língua? Quer saber? Eu estou cansado disso. Devolve logo a alma dele. Sinto muito. Não posso. Não pode ou não quer? Não quero, tá? É meu seguro. Você está falando de quê? Vocês matam demônios. O gigante ali tem um problema de temperamento. Mas vocês não vão me matar. Enquanto eu tiver essa alma no meu cofre. Seu diabo maldito. Eu vou devolver. Depois que tudo acabar e eu puder ir embora em segurança. Estamos entendidos?